Uma primeira parte que nós sentimos que fomos melhores que o adversário, uma segunda parte a partir de um erro de arbitragem, mais uma semana assim. O jogo muda, 10 para 11, a equipa com muito sacrifício, valorizado o trabalho de toda a gente está aqui. A malta aqui que vai chegar muito longe, não tenho dúvida nenhuma, não posso apontar nada, mas é mais uma semana em que nós somos penalizados por mais um erro de arbitragem. Há duas semanas temos um jogo contra o Mafra, temos um gol anulado que acaba por um 2-1, ver que há 2-2 era um ponto. Na semana passada temos um penalti claro contra o Estrela da Amadora, também não é marcado. Esta semana uma expulsão, pronto, é a expulsão de Liga Portuguesa, já estamos habituados, é mais do mesmo. E depois é algo que é difícil para nós, porque nós vemos isto a acontecer na equipa A do Benfica, vemos isto a acontecer na equipa B, nos Júniores. Eu acredito que um dia vão voltar a respeitar o Benfica, mas neste momento não estão a respeitar. Não estou a respeitar isto acaba por ser muito difícil para toda a gente que faz parte deste clube. Devalorizar o trabalho de todos os que estiveram aqui dentro, o sacrifício foi incrível e hoje não nos deixaram ganhar. No final seriam aplaudidos pelos adeptos apesar da derrota. Isso é também uma mostra para vocês que as pessoas reconheceram o esforço que fizeram para tentar algo mais no jogo. Sim, acho que não posso apontar em nenhum dos meus colegas, foram incansáveis, tentaram, tentaram, tentaram. Ainda tivemos situações para marcar gol, mas é muito difícil, somos demasiado penalizados por erros que não somos nós que cometemos e assim fica muito difícil para esta equipa B ir atrás do sonho. Obrigado.